A oportunidade na cidade, na localidade, onde a dificuldade é mais que oportunidade. Até fica difícil o sonho para nós, ali no interior, não está vivendo as águas hoje. Com criatividade, com inovação, que hoje acham na música, para não mostrar a nossa realidade, para não mostrar a nossa história, a maior que não está vivendo. Que pessoas que têm condições para tentar ajudar. Ainda se sente bem o que mostra a pessoa que não está vivendo hoje. E você está estudando com dificuldades. Bem de limar para pagar a escola, trabalho para pagar a escola. E o que eu estou estudando, não tem como é para morrer. Não tem ninguém perto de estar para arranjar um trabalho, não tem ninguém na cidade que pode dar um trabalho. O meu representante é muito jovem, que é para morrer, que você vive da agricultura. Porque morrer não quer viver da agricultura. É a nossa tradição, nunca por essa forma. Toda a gente quer ter um trabalho, e um trabalho suave, e um trabalho gratificante para ser estudos hoje. Toda a gente quer seguir seus sonhos hoje. Focado na missão, enchei o sonho para a conquista. Se é forte em decisão, enfrento o mundo da Arvinista. Foi mina todo o tempo, na passada, na presente, na alegria e sofrimento, para o problema nunca rende. Pois eu sou, motivação, fotografia de minha peto. Pois eu sou, libertação, desabafo para aquele que acerto. Com pousada, nem alarde, tudo o caminho, o birra é claro. Gossip, puto, está mais bravo, com empresa a registrar. Comente e criativo, cada som é sugestão. Minha cérebro, incentivo, liberatório, escuridão. Nunca se apoia-me para o mundo da fala, sou verdade. Fome, cama, tampa, o mundo faz amizade. Madrugada, na enxada, para a barriga com a minha mãe. E se eles me esperam nada, vão fichar, nem bisquete. Me prefiro em minha cachupa, eu comi pão de água massa. Penha escuro, vai para a luta, frigo, lia-se com a palavra. Minha primeiro passo, que destina a minha chegada. Boto cheio de esperança, minha sonha caminhada. Faz escolha de opção, segui sonho com visão. Sou com fé sem direção, cria fonte de inspiração. Tudo aprende, anda sem fadiga, conhece tec. Pusada em essa cara, então te mande em maltec. Caminha sem preguiça, minha destino é cana. Na lei de ser justiça, esquece que é que é para enxiga-lhe. Batalha dentro do sol, pão com sonho, enxiga-prato. Vendem a caderno, esperança, nem espaço. Sempre fui me. Sempre fui me. Batalha dentro do sol, pão com sonho, enxiga-prato. Vendem a caderno, esperança, nem espaço. Sempre fui me. Sempre fui me. Com esperança, uma música, até levando para novos bortos. Tem que ficar ruas com gana, levando sonhos para bortos. Na esquina, é bem caro, coniga, manca, fuma num chicho. Enfrenta juras e pilato, coroço e formatos de amigo. É caminho zerado, quem busca dá certo. Noites sem dormir, sonhos mojado, algo tapinga na teto. Sempre fui me. Sempre fui me. Estudo a primária, não é bem de panela, com tambarina. Duas grandes mídias na panela, vão fazer albira três por dia. Não te representam que os que buscam chance para vencer. Guerreiros de Zulu, mensageiros valdenses. Não te representam que os que lutam para prosperar. Que os que vícios que aprendem, nem sonhos que congelam. Sempre fui me. Sempre fui me. Minha pai flamma para ser forte, para me que é dono de mundo. Para fazer bem feito e confiar em mim, antes de tudo. Se inflama onde é Deus, não pode que acredita. Esta mora na minha peito, se nome é Francisca. Sempre fui me. Sempre fui me. Sem oportunidade, mas nunca me perdi direção. Sou com criatividade, hoje em que eu faço rap, bem do meu som. Minha museu, que está a arte, a estátua de João da Cruz. É nesse colo que medita e recebe benção de Jesus. Nunca te esqueci nunca, mas sempre fui me no meu show. Com fome na bateria, a guitarra está sola com o mal. Hoje em que eu canto sons com notas lividores e melodias de minhas histórias. Enquanto se linda, continua a te dançar, te amante ativo. Dia que mora e se amanhã cadernos te cura vidas feridos. Sempre fui me. Sempre fui me. Cadê lá e aqui, ali. Sempre fui me. Sempre fui me. Tchau. Tchau. Tchau.